Beleza Pegar uns escravos de elfos nobres aqui né, é sempre bom Sabedoria humilhada O renomado conhecimento do mestre de feitiços não ajudou em sua hora de necessidade Talvez ele devesse ter permanecido na torre branca Realmente, já foi o que eu falei Reserva de poder 200 de magia mais 10 por exército Reativação menos 5% para todos os feitiços E para habilidades de runa Ataca ele de novo Sobrou do exército aqui Agora é só pegar a cidade Cajado canalizante Um cajado de prata pura marcado com todas as 8 runas da roda de magia Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar Gerreal pode tirar isso aqui Guarnição aqui Na verdade melhor guarnição aqui primeiro Próximo turno ele dá para pegar uma guarda arabiana ali Você já está chegando aqui no vórtice Perfeito, mais um exército para ajudar a atacar o terror Exército mais focado em projétil Mas dá para brigar com os elfos sim Zohan Se alcança aqui montanha dos abutres Peixe batendo os trolls Alcança Eles fizeram só goblins Então... Facilitou para mim Com esse daqui Habitações na altitude As altas montanhas são implacáveis e possivelmente hospedam vários monstros ferozes A adaptabilidade humana pode cuidar de ambos Ok Pergaminho de Aramara Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso Que preenche a mente dos vazios com imagem de seus piores pisadelos Põe... Sunstrike Pode melhorar esse aqui Ok, mas eu não mexi Saradina já foi Sadik já foi Zohan Já Aqui tem que esperar o próximo turno Próximo turno eu acho que dá para construir O próximo turno eu acho que dá para construir o marco do caos lá Que eu estou querendo há muito tempo no deserto Mas até agora eu não vi nenhuma marada ruim ainda, felizmente Para eu não ter que me matar defendendo aqui E aquele ser que eu defendi aqui foi... Treta da treta, velho Meu amigo Top 10 cercos do Hammer Fora ser melhor que aquilo só se estivesse rodando em 60 fps, aquela batalha monstruosa Um ensinando a gente que ganha guerra com os orcs O Gringor aparentemente está aqui atacando as regiões do Belegar, né? Porque pegou aqui as orcs e o... Ixi... É... Só pilhar e sair andando você está ferrado, cara Tiranoque... Ah... Por que eu não tenho guardição aqui mesmo ainda? Ah... Por que eu não tenho guardição aqui mesmo ainda? Ah... Vamos ver Ok... Ó... Minha cavalaria pode ficar aqui na maciota deixando eles passarem Por que você quer? Por que você quer? Por que você quer? Estou estando por aí... Foda-se... Um monte de arqueiro que eu tenho aqui... Orde-se! Sim, senhor! Mostra-nos o telefone! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Sim senhor, prontos para a guerra! Nós estamos prontos! A gente vai ficar um pequeno, cada um atacando um arqueiro para mim. A Cavalaria pode passar. Os Escravos podem se jogar aqui na frente deles. Sejam suas armas, sim senhor! Prontos! Vamos agora! Estamos prontos! Sim senhor, sim senhor! Os nossos armas são suas! Vá! O Sigmar corre! Atenção! Prontos para a guerra! Os inimigos! Atenção! Formação! Marcha! Desenvolvimento! Entendido! Entendido! Para o Emperor! Atenção! 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 Seguindo! Pegue o espaço! Onde o senhor está a encerrar! Vamos torcer a encerrar! Surprende o struggle! Seguindo! Prontos para a guerra! Formação! Marcha! Formação! Ruta! Seguindo! Mais rápido! Prontos para a guerra! Sim! Prontos para a guerra! Estamos prontos! É só pegar os amos de prata ali, já apareceu a caveira, sai daí. Vem pra cá, pra cá, tem de flank exposto pra acertar agora, não dá brincadeira não, olha isso aqui, olha esse flank exposto. O elmo de prata deles passou fome, ajuda aqui, a gente matou quatro grupos de eles ali com aquele flank exposto dele. A escantaria aqui deles já era também, junto aqui com esses meios de feitiços. E aqui vem todo mundo pegar essa escantaria aqui, tá perdida. Pra vocês, pra esse cara ali. Arábia é do Causa ou da Ordem? Bem, pelo que falaram, o único sultão que tende a mais ao Causa é o Jafar, que não é da facção que eu estou jogando. O resto é até ok. Sim, senhor! Prontos para a guerra! Aparece o telefone! Sim, senhor! Não! Estão por aqui! Vamos! Estamos prontos! Falta só esse general aqui agora, essa princesa! Show-nos o foco! As armas são suas! Vou acelerar, já que faltam só os heróis agora. Meu arqueiro pode acertar aquele cara ali. Talvez a gente perca, sei lá. Matar herói é chato, sem ter herói. Acabou, beleza. Acabou, beleza. É, senhor! Prontos para a guerra! Deixa eles matar esses heróis aí, para eles não ganhar experiência e morrer de vez. Os vampiros não estão completamente mal, eles estão querendo o interesse deles, mas eles não chegam a atender ao Caus, porque os próprios vampiros se aliam ao Império para lutar com o Caus no fim dos tempos. Eles mais defendem os próprios interesses, só isso. Como qualquer facção. Falta só essa princesa. É, Isabela foi uma das UGs que foram corrompidas dos vampiros. Virou campeã de Nurgle, inclusive. Olha quem está no nosso time, caralho. Isabela, mano. Você é louco? Pegamos a 10-10 dos vampiros para lutar para a gente. Vou só matar essa general aqui para... Evitar, né? Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Viver com o Vodca. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Perfeito! Só consigo imitar russo e inglês, português eu não consigo Eu não sei por que Beleza, vamos pegar a reposição aqui, só fugiu um herói do exército, quase comando o exército inteiro Volte sempre, Tiranoque Sua visita é um prazer Queria entender porque os caras ali pararam de recrutar exército Os benditos Northcanner, dei dinheiro pra eles, mas eles não estão fazendo nada Só dormiram Será que se eu der uma cidade pra eles eles acordam? Tá, vou aqui defender a cidade de Rexwatch Ok, ok, ok Executar Construtor, acho que já li 47 mil vezes, não precisa ler de novo né, velho Aqui a gente vem... Vindo pra Caçabar Próximo turno de alcanço eu acho Aqui deixa que dá pra colocar a guardição já e acho que dá pra construir o meu marco aqui finalmente agora né Yes Portal do Crepúsculo, um horror sem nome vive nessa fronteira Uma terra conhecida por outros que não sejam além dos deuses tirânicos Muitos passaram através dele, mas ninguém conseguiu voltar Vamos lá Portal do Crepúsculo Vai começar a tocar Paramore agora Como eu disse que era certo Como eu disse que era certo Ahn... Vem pra cá Opa, aqui está o chefe Yugma Eu ia falar em pessoa, mas em pessoa não encaixa porque ele é um troll Então aqui está o chefe Yugma em troll Vamos lá, ver se eu consigo matar ele Ok Vamos atacar esse corredor aqui mesmo É uma cidade extremamente clara e até hoje eu não sei porque, mas tudo bem Vem pra cá Essa cidade que ela só tem uma torre Que é essa bagaça aqui E ela fica lá no meio da cidade Pra você tomá-la Pra você, então A gente tem que pedir A gente tem que dar uma corridinha lá Mas vamos atirando neles aí Tira ela no Yugma, atira ela em todo mundo Fugir do alcance dela é meio difícil porque ela atira em 360 praticamente Pode derrubar os Trolls Pode derrubar os Trolls daqui Pode derrubar os Trolls daqui Vai que ela tem alcance mesmo Muito cuidado Muito cuidado porque tem gente de errar Então assim É, errar assim Só pra distração mesmo Eu derrubo o Trolls daqui Eu derrubo o Trolls daqui Derrubo o Trolls daqui Derrubo o Trolls daqui Derrubo o Trolls daqui Me agradeçam depois Eu derrubo o Trolls daqui Eu derrubo o Trolls daqui O Trolls daqui O Trolls daqui O que você acha? Nós obedecemos A бабa Pode aproximar mais aqui a balista É cara Veja para nós Chefe ogma quase morre As armas são seus E aí, tu só vem sem erros Chefe Yulgman voltou Será que Yulgman, desiste cara Já era, pegou a pessoa, pegou a pessoa, pegou a pessoa de maneira mortal ali Nós estamos prontos Nossas armas são suas, vamos sair, senhor Vamos lá, entende? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Continua aproximando aí que eu quero usar as balistas em todo um tal no meio Prato mais eu poder evitar o contato com exércitos de monstros, é melhor Show-nos o foco! Formação, marcha! Entendido? Estou esperando as ordens, prontos para se engajar Pegando posição Beleza, show-nos o flash já neles Formação, marcha! Olha, cada um já está com alcance de todo mundo, então Aguentar quase, acerta essa galera aqui que arremessa osso Lindo, maravilhosos Lindo, maravilhosos Nossa, acertou em cheio Vê se vou lá brigar com minha jantaria Show-nos o foco, senhor Sim, senhor Rápido, marcha! Vê se engajar! Vou colocar só uma guarda gabiana aqui para dar dano de verdade neles O que você pede? A gente está preparado! Estamos listos! Sim, senhor, rapidamente! Vamos lá! Vê se engajar! Não quero ninguém arremessa osso na gente A classe vai a estátua dos anúncios Olha a pedra Deu muito bom ver o troll cair com a pedra Nossa senhora Esse não levanta mais A guerra Sim, senhor? Pronto para a guerra Agora as armas são suas Estão por aqui Enfim 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 Pelo menos Enfim Nós estamos prontos, rápida marcha, movendo agora, com velocidade, sem desligar, desligue nossos corpos. Mostra-nos o fogo! Ataca-se na frente, agora! Nossas armas são suas! Formação, marcha! O Programa é realizado para isso! O Programa de Criper, não nos vejo! O Programa de Criper... O Programa de Criper... Se acertar, não te fazer! Vamos! Atenção! Atenção! Vai! Se acertar! Atenção! Chegou meus peso pesado agora Muito bom Ok, ok, ok Vamos fazer aqui Jihad Já foram duas cidades Escriba Alguns escribas cansam de ler sobre as aventuras dos outros e decidem viver as próprias Helíquido de espada Helíquido de espada foi descoberta em um túmulo antigo próximo a pântano de Morkheim Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela Pode pôr esse aqui Pode deixar esse aqui também Não tem problema Coloca esse aqui Burning Hands Vou tirar essa corrupção aí, falta só uma Embora não vai abaixar muito por causa da invasão do caos A maior que a gente vai pegar é esse aqui Madra 7 El Ser Os Magos da Arábia são expertos em todas as artes das magias Cercados de poderosos artefatos mágicos os mestres da feitiçaria se juntam nessas ilhas para revelar os... para descobrir os mistérios dessas areias Ok, a gente vai ganhar tudo isso aí Reserva do poder de vento e magia Sucesso Sucesso Tá... Não vai fazer nada ainda Então? Vou atropelar esse cara aqui com a cavalaria que eu tenho Análise É hora Vou tirar o Santuário de Azurian Vai, é importante Uma fodendo guarnição Mas eu vou resolver automático Talvez eu perca alguma coisa Se eu perder o luto Tá... Aqui pode reparar Santuário de Azurian vai dar Imaculada para a gente O que ajuda bastante Tira esse daqui Aqui O Engenrial pode colocar a guarnição Aqui agora pode colocar Ordem Pública Estou pensando que seria Conseguir atacar com esse cara aqui Mas acho que não dá não, velho Melhor deixar ele de boa aí Já pega as duas catapulas aí também que vai ajudar Tá... Beleza... Opa, calma aí Sala de Azurian A gente consegue se mexer agora A gente ainda não alcança a árvore deles Então vamos vim pra cá Então vou chegar Acabar com essa facção aí A você Hum... Tive uma ideia Vim pra cá você Falou Felipe, boa noite Bela pela presença Ataca aqui É, não vou conseguir alcançar de novo Então... Pega aqui as catapultas que eu falei De novo E a cavalaria que você estava recrutada Aqui em cima não veio ninguém porque eu não tenho essa facção, né? Nem com a crácia Minha briga está só no vórtice interior aqui, basicamente Alguém que eu esqueci de mexer? Você, Aladdin Vocês dois tem que deixar aqui, infelizmente, até a invasão se resolver, né? Não dá pra saber o que vai acontecer se eu tirar vocês daqui Saladinho Saladinho já foi Saladinho já foi Saladinho já mexi Zohan também Já mexi aqui Você também já Altair Estão quase lá Estão quase lá Último turnê de hoje do... Da Arábia Próxima live se eu jogar a Arábia Pronto eu vou jogar Acho que eu consigo acabar essa campanha Vai dar pra pegar o resto do deserto Não vai dar pra pegar hoje porque eu ainda vou perder alguns territórios pros Orcs ali, né? Aqui Onde? A essa tropa não, obrigado A noite na Arábia, exatamente Perê 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 Fuja Caledor, fuja imediatamente. Aliança Militar pagando mil? Eu aceito, eu vou jogar em cima dos meus inimigos, não que você vai fazer alguma coisa ou você está em guerra também com os elfos. A camera que você foi atacada, acho que conseguiu resolver automático. É, só que não. Tudo bem, eu volto para pegar depois. Tratado de paz com certeza. Beleza, tive que lutar essa bagaça aqui mesmo. Desapareça. Só matar aqui essa... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Muito obrigado por fazer eu sofrer Pior que já tava encerrando também